Campo das Crianças Lá na Bahia, lá na Bahia Maçãs cresciam Voltar pra casa Nem tentaria Mas se eu voltar Minha irmã vai falar Você já viu cachorro? Au au! Falando com o sapo verde! Lá na Bahia, lá na Bahia Morangos cresciam Voltar pra casa Nem tentaria Mas se eu voltar Minha irmã vai falar Você já viu uma ovelha? Bé! Dormindo sobre o feno? Amarelo! Lá na Bahia, lá na Bahia Maria Animais cresciam Ajuda a aprender As cores com você! É! Mas já é hora De ir embora Você está voltando pra casa Agora? Chega por hoje Tchau! 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 O cabelo Meus cereais, meus cereais Onde estão? Hum! Estou aqui, estou aqui Como vai? Hum! Gostoso! Copo de leite, copo de leite Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Já tomei meu copo de leite Sou uma boa menina É hora de brincar! Tchau! Oi! Eu sou a Alice E eu estou em um pomar mágico Você vem junto comigo Para explorarmos esse pomar? Sim? Então vamos lá! Uau! Maçãs! Tão brilhantes! E vermelhinhas! Maçãs são boas e fazem bem Não tem como não amar Maçãs são boas e fazem bem Coma e vamos brincar Maçãs! E o que vem agora? As laranjas! Laranjas, laranjas Lá no meu pomar Laranjas, laranjas É tão bom provar Gostosas, docinhas E tão suculentas De vários tamanhos Grande ou pequena Laranjas Laranjas! Que maravilha! A próxima é a banana Bananas, bananas São frutas tão gostosas São amarelinhas E muito saborosas Te deixa esperto Te deixa fortão Se gosta de bananas Cante junto a sua canção Uau! Isso é uma delícia! O que você quer agora? Um morango? Claro! Vamos encontrá-los! Moranguinho, moranguinho Onde está? Estou aqui, estou aqui Como vai? Uau! Moranguinho, moranguinho Parece tão fresquinho Tem sorvete, tem geléia E milkshake também Morangos são os meus favoritos! Yey! Uau! Gostas das uvas! Uvas, uvas Bem gostosas Seu suco é saboroso Adoro, toma suco de uva E congelo é mais gostoso Hum! Uvas! Isso! Vamos ver todas as frutas Que colhemos hoje Aqui na minha bolsa Maçã Laranja Banana Corango E uvas! Delícia! Espero que tenham gostado Dos frutas Continue assistindo Campo das Crianças Enquanto isso Tchau, tchau! Oi! Eu sou a Elis E essa é a Eva Estamos na floresta Mas onde estão os animais? Leão, rei da selva Onde está? Rá! Rá! Como vai? Rrrr! 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 Elefante, onde está? Como vai? Veja, Eva! Encontramos todos os animais da floresta! Yay! Tchau! Olá! Uau! Que fruta é essa? Hum, vamos tentar o verde! Hum, hum! Oh! É uma pera! Yay! Que fruta é essa? Hum, vamos tentar o vermelho! Hum, parece legal! É uma maçã! Yay! Oh, que fruta é essa? Vamos tentar o rosa! É um morango! Uau! Que fruta é essa? Vamos tentar o amarelo! Hum! Uau! É uma manga! Opa! Qual será a próxima fruta? Hum, vamos tentar... Laranja! Hum! Está bonita! É uma laranja! Uau! É uma laranja! Maravilha! Tchau, tchau!